Mas a mensagem do dia das crianças é respeito. Essa palavrinha respeito, ela envolve várias situações. É respeito com o colega, é respeito com os pais, é respeito com as professoras, é respeito com a família, com os amigos. Então, tudo o que a gente está fazendo aqui, tudo o que a gente está fazendo é em respeito a vocês. O que a gente está fazendo aqui? 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 O que a gente está fazendo aqui?